Bom, nesse vídeo, vim trazer uma dica muito top pra você que quer mudar a senha do seu Wi-Fi, mas sem ter um PC por perto, somente pelo seu celular, dá pra fazer com tablet também. E se você tem um canal no YouTube e quer ganhar dinheiro com ele, clica aí no link que eu deixei nos comentários. Bom, vamos lá. Você vai precisar somente de um aplicativo, vou deixar o link na descrição. É grátis, bem simples de usar, então você vai abrir aqui o aplicativo após a instalação. E ele tem aqui três menus, tá? O primeiro e mais importante, que é o que a gente vai utilizar realmente, é configurações de Wi-Fi. Você vai clicar aqui e aí ele já vai entrar direto na tela de configuração do seu roteador. É realmente muito prático, muito direto ao ponto. Não precisa ser nenhum técnico, informática, nem nada do tipo pra conseguir fazer isso. Aqui é o seguinte, essa senha muita gente não sabe, tá? Muita gente que não tem contato com isso acaba não sabendo, normal. Primeiro passo, se você não sabe esse usuário e senha do seu roteador, a coisa mais fácil e óbvia a fazer é ir no seu roteador e olhar embaixo. Normalmente, o usuário e senha do seu roteador tá lá, tá? 90% das vezes tá lá, tá? Muito tranquilo. Então você pega aquele usuário e senha e coloca aqui. Nome do usuário, tal, senha, tal. Se não achou esse usuário e senha, não tá lá embaixo, você vai pelo óbvio também. Você vai digitar o seguinte, ó. Clica aqui nesse menu. Opa! Digita admin. E na senha você digita admin, tá? Opa! Vou digitar aqui admin. E dá um login. Se não entrar, aí tem outras possibilidades. Já vou chegar lá. Mas também, aqui a maioria das vezes vai bater essa mesma senha e usuário. Os roteadores normalmente utilizam essa senha e esse usuário padrão, tá? Ou, às vezes, só tem usuário admin e não tem a senha. Dá pra testar assim também. Pode ser que você consiga. Em último caso, não tá embaixo o roteador, não funcionou o usuário e senha admin. Não funcionou o usuário admin sem senha. Então, você vem aqui no próprio aplicativo, ele vai te ajudar. Deixa eu voltar aqui pra página anterior. E na página anterior, você vai clicar aqui em senhas. Ele vai abrir essa tela com muita coisa. Aqui, você vai procurar pelo modelo desse roteador. Tá? A marca. Tá ali, ó. A marca Alcatel, por exemplo. O modelo tal. E aí, vai te mostrar o usuário e senha desse roteador. Tá? Então, você vai descer aqui, ó. D-Link, que é a marca mais utilizada aqui no Brasil. Você vai procurar pelo modelo aí do seu roteador. Provavelmente, vai estar aí a senha. Tá vendo, ó. A maioria é admin, admin. Alguns é admin sem senha. E alguns é user sem senha. Tá? Então, mas a maioria mesmo é admin, 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 admin. Como eu falei. Então, dá uma olhada aqui. Provavelmente, esse roteador vai estar aqui. Então, assim. São várias formas de tentar descobrir essa senha. Então, é bem tranquilo mesmo. Beleza. O meu aqui deu certo. Coloquei o usuário e senha. Entrou certinho. E aí, vai entrar nas configurações do seu roteador. Isso aqui muda muito de roteador para roteador. Não é o mesmo layout. Não são os mesmos menus. Mas, é o mesmo conceito. Vai ter aqui várias configurações. Basicamente, você vai entrar na opção de segurança ou wireless. Ou vai ser wireless, depois segurança. Normalmente, é assim. No meu caso aqui, eu tenho duas opções. Tenho o 2.4 e o 5 GHz. Normalmente, mas eu uso o 2.4. Tem aqui configurações básicas, WPS. Então, no caso aqui, é o segurança. No seu, provavelmente, vai ser assim também. Wireless, depois segurança. Ou vai direto em segurança. Ou somente wireless e já vai direto também na opção de mudar a senha. Dá uma olhada. Dá uma fuçada aí. Você já descobre. Então, acessando aqui, já tem aqui. Password wireless. Simplesmente, eu clico nesse campo. Vou apagar isso aqui. Eu não vou apagar porque eu quero manter essa senha. Mas, no seu caso, você vai apagar essa senha que já está aqui. Coloca a senha nova e salvar. Clicou em salvar, pronto. Já é essa senha nova que você colocou. Simples assim. Muito simples mesmo. É isso. Na descrição tem o link para você baixar esse aplicativo, que é grátis. Vai ter o link aí também para você que tem canal e quer crescer, quer ganhar dinheiro. Fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.